Uma morte absurda. O estudante foi morto na porta de casa, na frente do pai, porque não tinha dinheiro para dar ao ladrão. Foi mais um caso de violência na Vila Santo Estéfano, região do Jabaquara. Casas com grades, lanças, muros cheios de caco de vidro. É assim que os moradores do bairro tentam se proteger da violência. Já fui uma vez assaltada aqui, minha irmã inclusive foi assaltada semana passada. E assim, a criminalidade aqui está bem grande, entendeu? Violência que atingiu uma família que trabalhou no Japão e há um ano realizou o sonho de comprar a casa própria. Como todas as noites, ontem o pai saiu para abrir o portão. Viu o filho ser assassinado. O estudante de informática, Felipe Chiba, de 19 anos, chegava do estágio e levou um tiro na cabeça, disparado por um rapaz que fugiu do local. Foi morto porque não tinha nada de valor. Ele só carrega os documentos pessoais dele e o passe. Ele deve ter falado para ser abençoado, falaram assim, não tenho dinheiro. Os pais decidiram se mudar e é também o que quer a vizinha. Aqui é muito violento, aqui virou ponto de craque. Eles saíram do centro e vieram para cá. A área realmente é emblemática. Tem menores lá que fumam craque e tal, mas nós sempre retiramos de circulação. A maioria das casas aqui no bairro tem esses grandes portões de ferro, de alumínio, tem cadeados com correntes e em algumas, onde os moradores tiveram experiências traumáticas por causa de assaltos, como nessa daqui, onde o dono ficou refém, foram instalados sistemas de segurança sofisticados, como este aqui, que tem um sensor de movimento. Seu Gilberto, comerciante, tomou a precaução depois de acumular números assustadores. Eu tenho um comércio que já foi assaltado 53 vezes. Você tem que ter qualquer coisa dentro da gaveta para dar para eles, porque se não tiver, eles podem e vêm para a atitude, com vontade de matar mesmo. A PM informou que o policiamento no bairro vai ser intensificado.